Sobre o que o final de semana nos espera, final da Libertadores, dia 30, Santos e Palmeiras, Palmeiras e Santos, lembrando apenas que o ENM terá uma cobertura completíssima dessa final da Libertadores, o chefinho já até me passou a escala do que vai acontecer no sábado, pelo menos uma prévia da escala, teremos o nosso aquecimento ENM, o aquece ENM, abrindo 2 horas da tarde, se encerrando 5 para 5, horário do jogo, depois teremos o boletim ENM também no intervalo do jogo com os nossos repórteres diretamente do Maracanã, João Santoro e Joel Silva, se eu não estou enganado, lá da peirinha do campo do Maracanã, e depois o nosso tradicional Saideira também, tradicionalíssimo, pós-rodada, pós-Alibertadores, para a gente comentar tudo o que aconteceu nessa belíssima final de brasileiros lá no Maracanã, aí teremos os nossos setoristas aqui, teremos também os repórteres de lá, tentando pegar alguma aspas, tentando pegar a galera indo embora do ônibus, a galera comemorando também, por que não? Então a gente está preparando tudo para você não perder nenhum detalhe dessa final da Libertadores, Santos e Palmeiras, Palmeiras e Santos. Diego, já que a gente estava no embalo aqui da nossa conversa, vamos continuar o nosso embalo aqui falando de Santos na Libertadores, por quê? Você mesmo, antes da gente entrar no ar, dizia que tem uma pequena superstição aí para o torcedor santista poder se agarrar, que antes da classificação do Santos na Libertadores, contra o Grêmio, o Santos veio de três derrotas seguidas, entrou em campo contra o Grêmio e meteu 4x1 na Vila Belmiro. E o que acontece antes da final da Libertadores? O Santos também perdeu três jogos e tem aí na frente um jogo talvez para fazer um 4x1, não sei, vai acontecer, mas o torcedor santista tem uma superstição aí para agarrar, mas além disso, além de toda superstição, eu queria que você dissesse o que a derrota para o Goiás, com o time todinho em campo, se vai afetar alguma coisa, talvez na confiança dos jogadores, que abriu uma boa vantagem, mas aí viu simplesmente o Goiás virar o Barcelona no segundo tempo. Muito boa essa expressão do Barcelona, foi assim, perfeita. Eu estou voltando aqui à tela, realmente, o futebol é um esporte, vamos colocar a mãozinha, um esporte mágico, né? É a ciência inexata do futebol e as superstições que, de certa forma, guiam o nosso esporte no extra-campo, claro, né? Mas como a maioria dos torcedores é um pouquinho supersticioso, eu, depois, no meio dessa partida, quando o Atlético fez 2x0, olhando ali, a gente que acompanha o futebol dia a dia, percebe que o Santos não ia ter força para virar e, aparentemente, só se acontecesse algo ao melhor estilo, ganhar uma Champions League em nove minutos, que já aconteceu lá na Europa, a gente não ia ver algo diferente. Então, por exemplo, o Santos perdeu o DLDU de 1x0, mas se classificou para as quartas de final. Aí o Santos pegou o Palmeiras e empatou em 2x2. Um jogo horrível do Santos. Pegou o Grêmio, empatou em 1x1. Pegou o Flamengo, tomou um sacode. 4x1, eu estava nesse saideira, a gente comentou, falou que o resultado não importava. Aí veio o Grêmio na quarta-feira. Ou seja, o Santos perdeu três partidas seguidas e pegou o Grêmio. O que aconteceu? O Santos meteu 4x1 no Grêmio. Beleza? Passou o jogo do Grêmio, aí veio o jogo contra o Boca Juniors. Repara, o Santos perdeu do Vasco, empatou com o Ceará, empatou com o Boca e passou. Beleza. Aí chegamos aqui no Brasileirão agora. Vamos pegar as últimas três partidas do Santos. O Santos perdeu do Fortaleza por 2x0. O Santos perdeu do Goiás de virada 4x3. Como bem disse o Gabriel, parecia o Barcelona, né? 4 gols em 20 minutos. Santos perdeu para o Atlético de 2x0 hoje. E qual que é a próxima partida do Santos? É contra o Palmeiras, a final da Libertadores. Então, abemos superstição. A gente não faz a menor ideia se isso vai se concretizar, mas se, 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 se ficou lindo. Mas se isso acontecer, você já sabe que, eu costumo dizer que futebol tem vontade própria, né? Às vezes, esse ano, ao que tudo indica, o futebol parece ter vontade própria. Resta saber para qual lado. Porque o Santos vem numa superação gigantesca e o Palmeiras vem, assim, em partidas que a gente olha e fala. Não é possível. O Júlio, com certeza, acompanha futebol também há muito tempo, vai lembrar do Atlético em 2013 contra o Olímpia. Finalzinho de segundo tempo. O que aconteceu? Contra-ataque do Olímpia. A bola passou pela zaga, driblou o goleiro Vitor. O morrinho artilheiro tirou o gol do Olímpia, foi para a prorrogação. Pênaltis, Atlético campeão da Libertadores. Um exemplo clássico de vontade do futebol, que a gente brinca nos bastidores. Eu só estou trazendo para contextualizar um pouquinho essa situação. Agora, vamos falar de Goiás. Olha, o Santos relaxou. É nítido para todo mundo, tá? Essa questão, mas é interessante a gente colocar o quê? Era um jogo de brasileirão, então eu acredito que o discurso no vestiário foi, bom, fizemos 2x0. Gente, tem final de Libertadores, calmem o coração de vocês. Vamos jogar mais calmo, vamos jogar mais tranquilo. Encontra o Goiás desesperado, vira e fala assim, o técnico, né? Pelo amor de Deus, a gente precisa virar esse jogo, porque senão a gente vai para a Série B. Vocês querem ir para a Série B? Vocês não querem ir para a Série B, né? Não foi essa a conversa, mas acho que ilustra bem a situação. E aí o Goiás voltou com a faca na caveira, o melhor estilo bop, e meteu 4 gols, assim, no Santos, que estava tipo, oi, tudo bem? É um exemplo prático, né? Coloca uma pessoa no metrô da Sé, em São Paulo, às 6 horas da tarde, sem nunca ter andado de metrô. Acho que isso ilustra muito bem a situação do Santos no começo do segundo tempo. E entre analogias e analogias, o que eu quero dizer, foi um choque de realidade para os jogadores. Mas, eu bato sempre nessa tecla. O Cuca tem um elenco tão na mão, é uma situação assim, tão... Ele consegue colocar o Santos ali num outro patamar, uma palavra que saiu de moda, mas estava, né? Nas partidas de Libertadores, porque o Boca, no papel, é um time mais forte que o Santos. O Grêmio é um time mais copeiro que o Santos e Libertadores no retrospecto. Então, por exemplo, o Cuca pega Libertadores, o Cuca sabe jogar Libertadores, campeão com o Atlético, montou aquele São Paulo multicampeão, pegou o Santos, colocou o Santos lá em cima. O Cuca tem ali um pouquinho da fórmula mágica da Libertadores, então, eu acho que quando chegar o jogo contra o Grêmio, vai ter uma outra preleção, vai ter uma outra pegada. Não acredito que isso vá, assim, derrubar a moral dos atletas. Foi um choque? Foi. Mas, lembre-se que o 4x1 no Flamengo, depois ocasionou um 4x1 no Grêmio. Então, eu acredito que não afeta. Tá, então, esse é o palpite do nosso Diegão sobre como vem o Santos psicologicamente, né, pra essa final do final de semana. A galera que a gente começou falando de Atlético e Santos, a galera já estava no clima de Libertadores, né. Então, como eu disse aqui, o Felipe falou que vai ser 3x0, eu não estou conseguindo clicar no comentário. Tá? E, tá, tem uns que vão, tem uns que não. Mas, o Felipe Alvoruski falou que vai ser 3x0. Teve aqui, ele falou ainda que o Marinho, o Marinho vai humilhar. O Marcelo falou que ele vai passar por cima. O Felipe falou que o Barcelona fez no Santos, vai devolver no porreiro. Então, a galera aí, você pode ver que a galera está secando um pouquinho só o time do Palmeiras, tá? Falou aqui também que o time do Palmeiras é fraco. Também falou aqui, vamos dar um abraço pro Djalma de Jaliru, que tá dando palpite ali. Santos 4, Palmeiras 1, né. Então, ô Júlio, a galera não está nem aí para esse Palmeiras, se chegou na final da Copa do Brasil, na final da Libertadores, se tá ali no G4 do Brasileirão. Ninguém quer saber, tá todo mundo secando o Palmeiras e é justamente sobre isso que a gente vai falar. Então, Júlio, como que chega esse Palmeiras pro final de semana? O Palmeiras que vem de uma derrota pro Ceará, né, lá no Castelão. Hoje empatou com o Vasco, com um time ainda mais reserva do que entrou lá no Castelão. Então, os jogadores estão tranquilos, estão bem relaxados. Como que você acha que chega o Palmeiras psicologicamente também pra final do dia 30? Em primeiro lugar, Arantz, com certeza chega um Palmeiras descansado, que é uma coisa que a gente não fala aqui no Saideira faz tempo. O Palmeiras estava aí, ficou até o final das três competições, tanto do Brasileiro, tanto da Copa do Brasil, tanto da Libertadores, sempre brigando. O Abel sempre disse que ele trabalha com uma gestão de energia, é o termo que ele usa, então ele trabalha os jogadores ali até perto do limite, aí é o centro de fisiologia que o Palmeiras barra, ele tira, coloca uma festa de reposição, mas ele sempre preza pra jogar pelo máximo. Ele sempre quer que os jogadores deem o melhor dele. Esse é um discurso do Abel que ele repete em coletivas, que o que ele cobra dos jogadores é o melhor deles. Então, pela primeira vez em muito tempo, a gente vai ter um Palmeiras descansado pra essa final da Libertadores. E a última vez, já que falamos de superstição, a última vez que tivemos um Palmeiras descansado foi naquele Palmeiras 3x0 River Plate. O Palmeiras teve ali uma semaninha pra relaxar, foi aquela semana de fim de ano, de recesso, né? Então teve uma semaninha aí pra relaxar, pra descansar, pro Abel conseguir treinar, porque ele também reclama que ele não tem tempo hábil pra treinar. E aí o Palmeiras chegou, colocou o River Plate na roda, Gabriel Menino entrou na mente dos argentinos, o resto é história. Passou um sufoco na Lens Park, depois com certeza passou, matou muitos torcedores do coração, mas o Palmeiras chega fisicamente descansado e psicologicamente eu creio que chegue preparado pra essa decisão. Apesar de ter perdido pro Flamengo por 2x0, com o time já mais completo, contra o Ceará e contra o Vasco foram dois times bem mistos do Palmeiras, foram times reservas, com uma outra peça ali ganhando ritmo, ou seja, Gustavo Gomes, Gabriel Verão, mas times mistos. Contra o Flamengo já foi um time mais completo, tomou aquele 2x0, mas a gente percebia que a partir do momento que o Palmeiras perdeu duas chances claras de gol ali, que poderiam mudar o rumo da partida, perdeu uma logo no começo com o Willian, depois perdeu uma quando estava 1x0, com o Gabriel Menino. O Palmeiras deu aquela tiradinha no pé, meio que aceitou o resultado, beleza, não vamos ganhar hoje, mas também não vamos se machucar, não vamos se entregar o todo aqui pra ficar de fora no sábado. Então, acredito que sim, que o Palmeiras chegue psicologicamente preparado. Uma curiosidade é que a psicóloga do Palmeiras deixou de acompanhar o clube só semanalmente no CT, e passou a fazer parte do elenco praticamente, a psicóloga do Palmeiras, isso aí é informação dos vídeos de bastidores também, ela está acompanhando os jogadores no bestiário, ela está viajando com o time, então ela está tendo todo um trabalho psicológico envolvido no Palmeiras. Isso é uma coisa que eu comentei aqui já no Saideira também, se eu não me engano, com o Miller Alves, que o que fez o Palmeiras deslizar nas últimas Libertadores foi o fator psicológico. Foi o fator será que a gente consegue, e aí, quando eles pensam, eles perdem. E agora, o Palmeiras tem o Abel, que já provou que trabalha bem esse lado psicológico, ele é um cara que tem, assim como o Cuca tem no Santos, o Abel tem um grupo na mão, os jogadores gostam muito dele, ele faz um trabalho individual com jogadores muito bons, quem acompanha os treinos do Palmeiras sabe, então, com certeza, o Palmeiras chega preparado, tanto fisicamente, vai chegar descansado, psicologicamente, também acredito que o Palmeiras esteja nos seus melhores dias para essa decisão, Arantes. Muito bem, então teremos Santos e teremos Palmeiras todos fresquinhos, 100% para dar o máximo para a glória eterna, como a própria Libertadores está se intitulando neste ano, então rumo à glória eterna, Santos e Palmeiras também. A Vera também está por aqui, a Corintiana Vera, para quem você acha que a Corintiana Vera está torcendo, Júlio? O Santos é o Brasil na Libertadores, para muita gente, né? E exatamente isso que ela colocou aqui, Palmeiras vai perder e vai continuar sem Mundial, É isso, então, esse é o Palpite da Vera, aqui no chat, é só Antipalmeiras, não tem jeito, Júlio, você ficou sozinho, hoje, no nosso Saideira aqui, a galera do chat não te acompanhou.